Agora eu vou mostrar pra vocês algumas produçõezinhas que ela colocou aqui na cozinha pra dar mais essa pegada de roça, de coisa bem antiga. Aqui tem as prateleiras de madeira, logo acima dessa parte de azulejo. Madeira e mão francesa de ferro. E aí nessas mão francesas ela vai pendurando uma peça de cobre. Aqui tem um batedor de claras de ovo antiguinho. Aí tem réstia de alho, de louro, pra dar aquele clima mesmo de casa de roça. Tá tudo bem caracterizado. Tem um pegador de cereais aqui. E tem muita peça antiga também. Peças com valor sentimental. E uma inclusive que eu não conhecia. É uma cesta pra transportar ovos. Então você ia comprar os ovos antigamente e trazia os ovos aqui dentro. Mas trazia os ovos aqui pra não quebrar. E olha como ela é. Ai que peça linda. Você abre. Muito diferente. E você usa mesmo pra pôr ovos? Eu costumo colocar os ovos aqui. Eu costumo, mas pra enfeite. Adoro essas coisas. Então esse daqui tem um valor sentimental. Porque como eu te disse era da minha avó. Eu acho interessante você guardar. Porque você tá trazendo a história, né? Você traz a história da tua família. Você tá resgatando tudo aquilo que eles fizeram, né? Tem quadros, bulis de ágata. Ela foi colocando um pouquinho dela, né? Do que ela gosta na decoração ali em cima. Em cima da geladeira. Um ventilador bem antiguinho. Ela garantiu pra mim que funciona. É lindo. Muito antigo com pinguim de geladeira. Esse ventilador tem mais de 100 anos. Esse ventilador. Ele é italiano. Esse tem mais... E funciona. Lindo ele, hein? Eu gosto muito dele. Assim, porque ele ventila bem. Ainda. A gente vê muito a fiação elétrica mais exposta, né? Passando em canos de cobre. Fica com uma pegada mais industrial. Fica mais moderno. Evita quebra-quebra. A Solange criou aqui uma estratégia muito interessante. É diferente do que a gente costuma ver. Olha só por onde passam os cabos. São cabos mais grossos do que o normal, né? E aí eles passam por toda a parede, olha só. Expostos. E eles são conduzidos por essas peças de cerâmica. Como era antigamente na casa das pessoas, né? Era exatamente assim, né? Era isso mesmo. Antigamente não se quebrava passar a fiação. Então passavam todos os fios, eram expostos na casa. Todo lugar, tudo. E olha só essa luminária pendência, que também fiquei apaixonada por ela. É uma corda com uma lâmpada de filamento na ponta. Vou tentar fazer uma igual. Iluminação ali no forro, né? Pra poder garantir uma boa luminosidade em cima da bancada, né? Esses três pontos de luz aí no forro. Um é pra bancada, outro pra pia e outro pro fogão. Aqui que você ia fazer um fogão a lenha. Então eu ia fazer um fogão a lenha, porque aqui era uma parede que dividia a sala da cozinha. Aí quebrei a parede e ia fazer um fogão a lenha. Como eu achei que fogão a lenha ia ficar muita fumaça na cozinha. Aí eu já fazia essa... E na sala também, né? Sim, porque era todo integrado. Ia ficar uma fumaça a casa inteira. Aí resolvi fazer essa bancada de concreto. Que parece um fogão a lenha, né? Exatamente. Pra trazer o fogão a lenha na memória da gente, na lembrança. É, parece um fogão a lenha. Mas não é um fogão a lenha. Então fica uma bancada, onde aqui eu abro massa. Aqui eu trabalho muito com massa, nessa bancada. E também serve pra... Quando eu tô aqui na cozinha, tem uns banquinhos de tronquinhos que eu pus do outro lado, de madeira. O pessoal senta e interage. Aqui foi montada na própria obra. Na própria obra. É uma bancada de concreto que você passou o cimento queimado por cima. Exatamente. Na própria obra, foi feito isso daqui. E aproveitou a parte de baixo do seu armário. É, fiz duas prateleiras. Essa parte de baixo. Pra servir de apoio, né? Pra gente. E vem com ela, essa bancada, até o limite. Pra embutir o fogão. Aqui nessa lateral, perto do fogão. De apoio. E do outro lado também. Colocar micro-ondas e etc. É, fez uma bancada nos mesmos moldes da outra. Em cimento queimado. Pra esconder a bagunça debaixo da pia, ó. A cortininha. Daquelas bem com carinha de cozinha de roça mesmo, né? Você quis trazer bem esse estilo pra cá, né? Foi. Quis trazer o estilo da cozinha, de roça, cozinheira. Quis trazer isso. A Solange estava me contando que ela sempre deixa uma chaleira em cima do fogão. E é verdade, olha só. Ela tá aqui. Pra que isso? Porque deixa uma chaleira pra que ela estimule a vontade de cozinhar. Então você vai esquentar uma aguinha. Você fala, tá, chaleira, ela vai esquentar uma aguinha. Eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer um cafezinho, fazer um chazinho, fazer qualquer coisa. Então a chaleira é isso. É um estimulante pra você cozinhar. Aí, ó. Se você tá querendo engrenar e dar uma engatada na sua parte gastronômica... Bota o chaleiro em cima do fogão. Aqui, ó. Todos os temperos à mão. Olha a quantidade de tempero que tem aqui, ó. Aqui. E aí sobe pelas paredes também. Não falei que ela cozinhava? Não tô brincando, não, ó. Não tô brincando, 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 não